Percebeu esse cast caindo na conta enquanto a Ferrari derrapa Congelei o inferno só com meu sorriso, agora me sinto em casa Até nesse nível de vida eu só tô com a estraga No slay, passei, é o drip e papa Ouro no pingente, sorriso prata This is this game, fiz gol de placa Peguei, moqueei, só Gucci pra dar No slay, passei, é o drip e papa Eu jogo no bolso, as calma é leve e tropa de fé Ela fica relax, passo no check Boa sorte, nova cadeia no flat Uh, 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 olha meu pé Eu tenho o drip e é o drip que ela quer Seu kit reflete, eu tiro na bad Nossa, não é como é, cê fica no pé Não, tá bom, parei Pode fazer rima, que cê não consegue fazer rita Olha pra sua bicha Como é pico, ela quer fazer fit Tchau Tchau